Eu sigo daqui com o compromisso de te manter muito bem informado. E no programa de hoje, o medicamento que está retardando o avanço do mal de Alzheimer em 60% dos pacientes testados. E você vai ver também. Mercosul e União Europeia em uma nova queda de braço contra o protecionismo que está atrasando o acordo entre os blocos. E de novo, a Venezuela no centro da discussão internacional. Lula está tentando convencer aliados a diminuir as sanções impostas ao regime de Nicolás Maduro. Mas para isso, o presidente vai ter de realizar eleições justas e transparentes. Tudo isso e muito mais no Jovem Pan Internacional, que começa agora. Jovem Pan Internacional Olá, muito boa noite. Um estudo desenvolvido pelo grupo farmacêutico Eli Lilly abre portas para o tratamento do mal de Alzheimer. Mas isso não quer dizer necessariamente que a cura para a doença está próxima. O estudo indica que a droga experimental, conhecida como Dona Nemab, retardou a progressão da doença de Alzheimer em 60% para pacientes nos estágios iniciais da doença. Mas uma análise completa mostra que os resultados não foram tão eficazes em pessoas mais velhas, com o diagnóstico mais avançado. O Alzheimer é um transtorno que causa deterioração cognitiva e da memória. Cerca de 35 milhões de pessoas no mundo todo sofrem com a doença. Até o momento, o tratamento é feito com medicações que tentam estabilizar a perda de neurônios. O novo remédio ataca as proteínas responsáveis por degenerarem as células nervosas. A esperança dos cientistas está nesta abordagem. Mas o caminho para a cura do Alzheimer ainda pode estar muito longe. Especialistas estão receosos por conta dos efeitos colaterais, que podem ser perigosos para os pacientes. O neurologista do Hospital Albert Einstein, Ivan Okamoto, explica melhor. Anticorpos monoculares, essa nova linha de tratamento, se liga às proteínas. Quando ela retira essas proteínas, ela causa um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode se manifestar como edema cerebral ou como hemorragia cerebral. Em torno de 25%, em média, dessas medicações podem desenvolver como efeito colateral. A maioria das vezes é assintomático, não tem sintomas. Mas você tem que ir atrás para evitar que isso progrida e esse processo inflamatório cause maior problema. Tem uma mais hemorragia, mais alteração de edema, mais alteração de até infarto cerebral, até isquemia cerebral. Apesar de ter se mostrado eficaz apenas em estágios iniciais da doença, o médico explica que o medicamento ainda pode representar uma esperança para os pacientes. Talvez não seja a última esperança, a única esperança de tratamento para a doença de Alzheimer. Mas é uma porta, uma nova linha de tratamento que se abriu, que até então não tinha. Entendeu? As pessoas, a gente causa muita expectativa. Ah, não, eu não tenho dinheiro, o Brasil não aprova, então eu não posso usar, não posso tratar. Então, os pacientes vão continuar sendo tratados, mas é uma nova linha de perspectiva de tratamento que se abriu nos últimos 25 anos. Para aqueles que estão já desenvolvendo a doença, em fases moderadas, fases avançadas, não tem indicação essa medicação, tá certo? E vão continuar usando as medicações que a gente tem disponível até na rede pública. Em maio deste ano, o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, aprovou um tratamento similar para o Alzheimer. O medicamento também funciona nos estágios iniciais da doença, atacando a gosma que se acumula no cérebro dos pacientes. Os efeitos colaterais das duas drogas são muito parecidos. A expectativa da fabricante é que o Dona Nemab entre no mercado americano até o final do ano. Mas até o momento, não há nenhuma previsão da chegada do medicamento ao Brasil. Países latinos e a União Europeia voltaram a se reunir essa semana na tentativa de fazer avançar a proposta de integração comercial entre as duas regiões. Mas nem todos os setores estão muito empolgados com a negociação. Se o acordo for fechado, irá envolver 720 milhões de consumidores e cerca de 20% da economia global, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Falando assim, parece um negócio tremendo. Mas quais os benefícios a curto prazo desta parceria? Com a resposta, o professor Luiz Gonzaga Beluso, um estudioso da economia latino-americana e secretário de política econômica do governo Sarney. Você expande as suas relações comerciais, que é um movimento importante para uma economia que faz parte do Mercosul. Você amplia o seu espaço de comércio. Isso é muito importante porque, na verdade, você abre oportunidades para suas empresas, para suas exportações de manufaturados, para suas exportações de commodities, etc. O encontro em Bruxelas nos últimos dias, encabeçado pelos europeus, não teve apenas o Mercosul como convidado. Os latinos estavam em peso pela CELAC, a comunidade de estados que também engloba o Caribe. Sem desmerecer a América Central e as Antilhas, os emergentes estavam mesmo representados pelo quarteto. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E é justamente o Cone Sul a voz em defesa dos interesses sul-americanos. Embora a proposta de comprar e vender produtos com burocracias e custos reduzidos seja tentadora, existe o risco destas facilidades prejudicarem alguma parte do mercado interno. E os europeus estão bastante cautelosos com isso. Para facilitar a explicação, vamos a dois exemplos reais. Os produtores de frutas da França, apavorados com a eventual chegada dos concorrentes latinos, de ótima qualidade e preço baixo. O mesmo tema abala pecuaristas espanhóis e belgas, que irão brigar com as internacionalmente famosas carnes argentina, brasileira e uruguaia. Mas isso faz parte das negociações internacionais em todos os tempos, em todos os momentos. É uma coisa que diz respeito à preservação de interesses dentro do seu país, ou dentro da sua região, em confronto com outras regiões. Isso faz parte da articulação dos negócios. Então, praticamente, o que funciona é que se você cria um acordo em que as regras sejam respeitadas, porque não há essa liberdade do comércio abstrata, essa não existe. Faz tempo que não existe. As pessoas não perceberam. Ficam dizendo bobagem. O que o economista Luiz Gonzaga Beluso menciona são entraves impostos pela União Europeia para que, no final das contas, o tratado não se torne uma armadilha. O lado mais rico da negociação exige rígidos compromissos do Mercosul com temas ambientais. É uma preocupação legítima e alinhada com os governos das duas maiores economias europeias, a França e a Alemanha. Mas também serve como freio de mão para um potencial crescimento agrícola-pecuário que poderia deixar a América do Sul ainda mais imbatível na exportação de alimentos. O protesto do Brasil ficou bem evidente em diferentes discursos do presidente Lula sobre a pressão imposta por Bruxelas, que teve, inclusive, promessas de retaliação. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do Acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. O professor Beluso ressalta que os pronunciamentos em tom de troca de farpas têm de ser vistos como uma queda de braço em que as duas partes tentam chegar a um ponto comum. A história dos padrões de relações internacionais são sempre marcados por convivência entre protecionismo e abertura comercial. Não existe essa oposição, existe uma convivência. Então, e nessa convivência, é fundamental que você tenha condições institucionais, regras, portanto, que permitam a aproximação dos dois países com o mínimo de perda para cada região. Por mais que a chapa tenha esquentado, o governo brasileiro está otimista e aposta na assinatura do acordo ainda neste ano. Este encontro em Bruxelas teve um personagem à parte, a Venezuela. Lula chamou os presidentes da Argentina, Colômbia e França para pensarem como aliviar sanções aplicadas ao governo de Nicolás Maduro. A contrapartida é o chavismo se comprometer com eleições livres e transparentes. Os venezuelanos irão votar para presidente em 2024. O governo já disse que vai continuar bloqueando a entrada de observadores enviados pela União Europeia. Mas nenhuma agressão à democracia plena é mais evidente que o impedimento à candidatura de Maria Corina Machado. A deputada federal, Kassad, em 2015, crescia nas pesquisas e se consolidava como uma nova força da oposição. Ela não poderá concorrer a cargos eletivos pelos próximos 15 anos. A condenação se baseou em indícios de corrupção, o que a defesa dela nega. Mas as sanções internacionais aplicadas contra o chavismo foram uma resposta a repressões bem mais antigas. A administração bolivarianista no poder desde 1999 já reprimiu manifestações públicas de antigoverno, silenciou a imprensa crítica e pressionou pela prisão de rivais partidários. Embora o presidente Lula tenha liderado um esforço para diminuir restrições que pioram ainda mais a hiperinflação venezuelana, o próprio presidente jamais admitiu cercear a democracia. Muito pelo contrário. Maduro repete o discurso que aprendeu do mentor Hugo Chaves de que são realizadas reações praticamente todos os anos na Venezuela. Isso é verdade. Mas, sob quais condições? Olhar o chavismo é ter que voltar no tempo. Mas não é muito, não. Está aqui. A gente tem que olhar para o grande mentor desta que é chamada República Bolivariana da Venezuela, que é um período de governo que começa em 1999 e não acabou até hoje. Então, Hugo Chaves, que é o grande fundador aí do chavismo, por isso o nome, morre em 2013, vítima de um câncer, mas ele articula deixar o legado para o seu sucessor, Nicolás Maduro, que assume o posto de presidente e não saiu da cadeira do Palácio Miraflores até hoje. O governo de Hugo Chaves, ele foi rico em detalhes. A gente tem que olhar para cada ponto para entender o que acontece hoje na Venezuela. Eu marquei alguns pontos. Eu estive na Venezuela muitas vezes como correspondente e acompanhei de perto alguns desses episódios. Vamos começar com a eleição dele, que foi de 1998. Ele toma posse em 1999. E nesse período, ele já consegue mudar a Constituição, chamando uma Assembleia Constituinte, e aí já tem um primeiro grande marco. Depois, ele sofre com uma certa impopularidade, uma força da oposição, o que é natural no processo democrático. E na Venezuela existe, ainda previsto na Constituição, um capítulo chamado revogatório. Se houver um número suficiente de um abaixo-assinado da população, é possível chamar um referendo que se pergunta continuaremos com o presidente no poder ou anteciparemos as eleições presidenciais. E nesse revogatório, o Chaves acaba continuando no poder. Então, a maioria das pessoas vota pela permanência dele no Palácio Miraflores. Só que tem um detalhe. O Chaves não engoliu muito bem esse chamado da população. E acreditem, se quiser, ele quis saber quem que votou para que este revogatório fosse convocado. E aí surge o que talvez seja um dos maiores escândalos da democracia na América Latina, que foi varrido para debaixo do tapete. Muito pouca gente lembra disso. A chamada lista TASCOM tem esse nome porque um deputado federal de sobrenome TASCOM foi incumbido de conseguir para o presidente essas assinaturas. E quem depois começou a sofrer sanções percebeu que não coincidentemente estava na tal lista. Que tipo de sanções? Funcionários públicos que foram demitidos sem processos, militares que foram expulsos das Forças Armadas, pessoas comuns que não conseguiam mais empréstimos em bancos públicos, servidores públicos caçados, a oposição cerceada de todo tipo. Então, este é um marco importante para a gente entender esta autocracia que se tornou a Venezuela. em 2006, uma nova constituinte é chamada, mas ela não é aprovada. Essa daria, então, plenos poderes ao presidente. Mas depois ela não passa num referendo. E a gente tem um capítulo importante aí desse cerceamento da liberdade em 2007 com o fechamento da RCTV, Rádio Caracas Televisão. Era a maior emissora de TV da Venezuela na época, um conglomerado de mídia, que tinha uma postura muito crítica ao presidente Hugo Chávez. Houve o vencimento do direito de transmissão e o Chávez não renovou. Foi uma espécie de bilhete premiado que caiu no colo dele. Mas é visto como um cerceamento à liberdade de imprensa. Ele passa a perseguir mais os rivais a partir de 2012 e morre em 2013 vítima de um câncer. Eu fiz esse apanhado para continuar agora esse papo com a professora Carolina, que há muito tempo me ajuda a entender a Venezuela. Professora Carol, a saúdo à distância, não é a primeira vez que a gente fala sobre Venezuela e duvido que seja a última. Professora Carol, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Me ajuda a colocar isso dentro da teoria política das relações internacionais. Existe um senso comum que chama a Venezuela de uma ditadura. Eu prefiro chamar de uma autocracia, porque tem eleições, elas não são livres, né? Estou certo ou estou errado nessa minha avaliação? Boa noite mais uma vez, a senhora. Boa noite. É um prazer sempre colaborar contigo, Favale. É um prazer estar aí falando sobre Venezuela, embora seja um tema espinhoso, é um tema necessário, né? Então, eu acho que essa classificação que você utiliza de autocracia, ela é muito interessante porque ela, de fato, dialoga com o que há de mais moderno em termos de teoria política, né? Então, quando nós nos referimos à ditadura, nós nos referimos a processos políticos que aconteceram, do ponto de vista histórico, sobretudo durante o século XX, né? Muito ligados aos movimentos militares, a esse tipo de golpe, né? De tapetão. E não foi exatamente a maneira como a democracia da Venezuela foi se erudindo, né? Foi perdendo a sua qualidade ao longo de todos esses anos, né? Então, de fato, há eleições. Então, a gente não pode dizer que o fato de não haver tanta liberdade é pela ausência de eleições, mas é o fato de que, muitas vezes, elas não conseguem ser totalmente transparentes, não conseguem ser totalmente livres. Autocracia, de fato, é o termo que acaba sendo mais adequado para a gente compreender esse processo. Professora Carol, Falei aqui do passado, vamos olhar para o futuro? Dois mil e vinte e quatro estão previstas, pelos menos, eleições presidenciais na Venezuela. A gente já tem uma candidata que diz que foi injustiçada, foi inabilitada, ela não pode concorrer por quinze anos. E não, coincidentemente, né? Era alguém que crescia nas pesquisas contra o atual presidente Lincolás Maduro, que nessas reformas constitucionais que eu falei na Venezuela, o chavismo tirou a cláusula de limite de reeleições. Então, um presidente pode ser reeleito infinitamente diante da vontade popular ou de manobras dentro desse arcabouço que a gente está chamando aqui de autocracia. O que a gente pode esperar em dois mil e vinte e quatro das eleições da Venezuela? Eu sei que é um pouco cedo a gente tentar fazer essa previsão. Por favor, queria que a senhora aí esfregasse sua bola de cristal, porque tem uma pressão internacional muito grande e o presidente Maduro tem um aliado de primeira ordem, não estou fazendo nenhum proselitismo político, falando do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que agora falou, olha, a gente diminui sanções diante de uma resposta mais democrática do seu lado. É claro que o Lula e o Maduro escolhem as palavras para não falar isso tão assim abertamente. Mas, resumindo, o que a senhora espera das eleições no ano que vem? Bom, vão ser eleições certamente muito importantes diante de todo esse cenário. A mudança política no Brasil, ela, sem dúvidas, tem uma influência no que acontece na Venezuela, não no sentido de haver algum tipo de colaboração obscura, né, entre os presidentes, mas no sentido de que, de fato, o Brasil é uma grande liderança regional, né, nós vimos agora toda essa reportagem aí da articulação brasileira, na negociação Mercosul-União-Europeia, o Brasil procura ter esse protagonismo de fato e vai descongelando as relações que entraram num ponto bastante preocupante ali durante a gestão do Bolsonaro, no sentido de que o Brasil fechou os canais diplomáticos, né, então, questões palpáveis, reais, problemas comuns que nós temos com a Venezuela deixaram de ser resolvidos porque não havia esse diálogo, né, então é importante colocar isso em vista também. Então, essas eleições vão ser importantes porque a Venezuela está sendo recolocada dentro desses arranjos, né, dessas negociações porque se percebeu, até do ponto de vista pragmático mesmo, que as sanções elas não têm trazido os efeitos esperados, né, então se esperavam que as sanções econômicas ao país e a cúpula governamental do governo Maduro pudesse trazer de alguma maneira uma abertura maior ao regime, né, e a resposta tem sido oposta, e na verdade tem sido até mais preocupante porque as sanções elas acabam piorando a situação econômica e acabam chegando na ponta da população que é, no final das contas, a grande vítima, né, de toda essa dinâmica política. Então, tendo essa percepção, né, de que as sanções elas não têm trazido os resultados esperados, então qual que é a manobra, digamos, né, que tem tentado ser feita aqui no sistema internacional? É trazer a Venezuela para dentro desses arranjos novamente, né, mas com as garantias de que as eleições de fato tenham, do ponto de vista substancial aquilo que se requer de uma democracia. Então, bom, primeiro, a gente tem essa inabilitação da Maria Corina Machado que é uma opositora já de muitos anos, né, desde a época do governo Chávez, desde o início do governo Chávez, né, então desde 99 até hoje, né, ela é uma pessoa importante no campo da oposição. O que me chama mais atenção nesse caso, especificamente, é o fato de que ela foi sancionada politicamente em 2015 por algo que aconteceu quando ela ainda era deputada da Assembleia Nacional, né, e só agora veio essa notícia, ela é muito recente, de que ela não pode concorrer às eleições, porque nesse momento está acontecendo um processo de prévias dentro da oposição para que eles consigam tentar organizar uma candidatura minimamente unificada, né, para concorrer contra o Maduro, porque nas outras eleições que aconteceram anteriormente com o Maduro já na presidência, um dos erros, né, apontados pelos analistas políticos é o fato de que a oposição, aqueles que conseguiram concorrer, apresentaram candidaturas separadas, pulverizando os votos. Então, há agora, nesse momento, em 2023, essa iniciativa de mobilizar a oposição para tentar escolher um candidato por meio dessas prévias, né, então, a Maria Corina Matiado, ela é uma das líderes desse processo, né, ela tem aí, é uma grande possibilidade de ser escolhida uma dessas candidatas, mas agora foi inabilitada pela justiça, e aí a questão que fica é, por que agora? De fato, ela tem um grande apelo popular, ela estava aumentando assim as suas intenções de voto, então, me parece que o que a comunidade internacional precisa fazer é compreender a justificativa de fato por trás dessa decisão, né, então, eles estão apontando essas questões aí de corrupção e tudo mais, e esse é um dos grandes problemas que a Venezuela enfrenta, né, enquanto país, enquanto democracia, é o fato de que nós não temos acesso aos dados com clareza, sobretudo, desde que o Nicolás Maduro ascendeu ao poder, né, então, eu como pesquisadora, até 2013, eu tinha uma certa facilidade para ter acesso aos dados da economia, aos dados políticos, aos documentos oficiais do país, a partir de 2013, isso se tornou cada vez mais difícil, isso se reflete, claro, na política também, né, então, essa é uma das coisas que tem se questionado agora, por quê? Quais são os elementos que corroborariam a tese de que a Maria Corina Machado está envolvida em corrupção? Há provas contundentes? Então, isso precisa ser aberto, isso precisa ser transparente, então, é nesse sentido que essa pressão internacional tem acontecido. Em termos eleitorais, além dela, né, então, vamos considerar que, de fato, ela vai, não vai conseguir concorrer, né, que esse processo, ele está aí posto, né, e não tem como ela conseguir reverter. Nós temos dois outros candidatos que são importantes, dois deles também que foram figuras aí que estiveram muito presentes nas manchetes, né, envolvendo Venezuela, que é o Leopoldo Lopes, né, que chegou a ser preso, que saiu do país, mas que também ainda tem uma influência importante, mas o principal deles é o Henrique Capriles, que foi o candidato que quase venceu o Chávez nas últimas eleições que ele concorreu, já doente, em 2012, e que também quase venceu o Nicolás Maduro em 2013, né, então, o Henrique Capriles, ele também está passando por uma sanção da justiça eleitoral venezuelana, mas ele tem, digamos, um grande capital político no país, assim como tem também um grande apoio aí junto à população e junto a lideranças internacionais, então, eu diria que a disputa pode vir a repetir o que aconteceu dez anos atrás, ou seja, pode ser que aconteça, né, diante de todas essas pressões internacionais, uma disputa novamente entre Nicolás Maduro e Henrique Capriles. Professora Carol, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações, tenho certeza que nós vamos nos falar muito em breve, repito, né, tem eleições no ano que vem na Venezuela. Boa noite, bom restinho de final de semana para a senhora. Obrigada, igualmente. Gente, vamos atravessar o Atlântico, agora vamos lá para o Reino Unido, que aprovou essa semana uma polêmica lei contra a imigração ilegal, que restringe drasticamente a possibilidade de pedido de asilo no país. E a medida foi até mesmo criticada pelas Nações Unidas. O texto, uma iniciativa do primeiro-ministro Rich Sunak, determina que imigrantes que chegarem de forma ilegal ao território britânico não poderão pedir asilo e ainda serão expulsos para outros países, seja o de origem ou não. O Premier estabeleceu como prioridade a luta contra a imigração irregular e prometeu deter as chegadas pelo Canal da Mancha, que liga a Inglaterra à França. A ONU condenou a medida, afirmando que a lei vai trazer profundas consequências para pessoas que buscam proteção internacional. O governo britânico acusa imigrantes sem documentos de furar a fila de espera e, consequentemente, prejudicar aqueles que chegam ao Reino Unido de forma legal. O Reino Unido não é o único território que sofre com a chegada de refugiados. Conflitos, desastres ambientais e perseguições obrigam pessoas no mundo todo a deixar seus países de origem. A guerra na Ucrânia, por exemplo, deslocou cerca de 5 milhões de cidadãos internamente e mais de 6 milhões globalmente. Segundo dados da ONU, mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo hoje estão em situação de refúgio. A maior parte é acolhida por economias de baixa e média renda. O diretor, no Brasil, da Agência da ONU para Refugiados, David Torzilli, explica o que pode ser feito para reverter a situação. O Acnur e seus parceiros, outra agência da Nações Unidas, tentam fazer apoiar os governos na resposta humanitária e assistir os governos a estabelecer política pública para receber, integrar e incluir pessoas refugiadas. no mês passado, o naufrágio na Grécia deixou centenas de imigrantes desaparecidos. Sobreviventes acusaram a guarda costeira de não querer salvá-los. Autoridades gregas culpam exclusivamente os traficantes de pessoas pela tragédia. Os passageiros eram de países como Paquistão, Egito e Síria, país que com 12 anos de crise foi o que mais gerou refugiados. Quem esteve no Planeta Terra essa semana com acesso à internet teve contato à Polimônica que é uma italiana vereadora de mais de 50 anos na Itália e ela viralizou na internet apontando o que ela chamava de borsi de etrite e depois ela falava em inglês cuidado pickpockets batedores de carteira vamos ver um trecho aí das imagens que viralizaram na internet. Nessa sequência de imagens a gente vê que ela está em Veneza uma das cidades mais visitadas da Itália uma das mais visitadas do mundo principalmente agora nas férias de julho e ela fala claramente em italiano borsi de etrite que são batedoras de carteira então ela indica que se tratam de meninas bem vestidas e que aproveitam a aglomeração de pessoas para tentar tirar vantagem de turistas muitas vezes internacionais carregando carteiras com dólares celulares de última geração e ela chama atenção ela participa desde 2019 de um programa na internet chamado Titadine Non Distrate numa tradução cidadãos não distraídos falando justamente dos perigos que turistas locais ou internacionais são expostos a esses malandros a esses batedores de carteira e ela salienta o fato de que são meninas então para quem for passar férias na Europa aí nos próximos dias meses ou no verão do ano que vem tenham atenção a esse detalhe bastante peculiar a Itália que além de passar por uma forte onda de calor inclusive as autoridades italianas indicaram que as pessoas não deveriam sair ao ar livre entre 11 da manhã e 6 da tarde por causa do intenso calor ainda enfrenta mais esse problema para afetar a indústria do turismo bom eu queria encerrar o programa de hoje com os agradecimentos de sempre pela sua audiência semana que vem tem mais até lá a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de comunicação realização Jovem Pan News Jovem Pan